A empresa Brasil de Comunicação ocupa hoje, mais uma vez, o primeiro lugar em elogios no ranking das ouvidorias da Administração Pública Federal. Depois de encerrar 2019 como campeã de elogios, a EBC ingressa nesse segundo semestre, sustentando a primeira posição entre mais de 300 instituições públicas do governo federal. O ranking reúne ministérios, instituições financeiras como o Banco Central, agências reguladoras, fundações, hospitais e universidades federais. A EBC é responsável pela produção da TV Brasil, Voz do Brasil e Rádio Nacional. Parabéns a todos que fazem parte dessa empresa campeã em elogios.